Fala galera! Fala galera! Olha só pessoal Alguém conhece isso aqui galera? Alguém conhece? Olha a flor dele como é que é Nasceu aqui na minha sogra Ela plantou algumas sementes E ninguém sabe o que é isso aqui Eu particularmente não conheço galera Me conhece isso? Parece uma berinjela a folha Parece uma berinjela Só que o fruto É assim Se alguém souber Fala na descrição do vídeo aí viu Beleza? Falou galera É nóis! Se inscreva no canal Dá o like e compartilha